Dondô Eu vim lá da feira, vim pro samba sambar Não tire meu samba, meu canto, meu lado, batuca Quem é batuqueiro parado não pode ficar Perto de todo pedaço de céu tem a chuva Dentro de cada soluço de onda tem mar Troca meu truque se toca, não tem desculpa Cada batida do samba me solta no ar Meu coração batuqueiro é valido de culpa Eu levo no peito o balanço e o meu balangar Ai Dondô, Dondô, não me faça chorar Eu vim lá da feira, hoje eu quero é cantar Ai Dondô, Dondô, não me faça chorar Eu vim lá da feira, vim pro samba sambar Não tire meu samba, meu canto, meu lado, batuca Quem é batuqueiro parado não pode ficar Perto de todo pedaço de céu tem a chuva Dentro de cada soluço de onda tem mar Troca meu truque se toca, não tem desculpa Ai, 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 cada batida de samba me solta no ar Meu coração batuqueiro é valido de culpa Eu levo no peito o balanço e o meu balangar Ai Dondô, Dondô, não me faça chorar Eu vim lá da feira, hoje eu quero é cantar Ai Dondô, Dondô, não me faça chorar Eu vim lá da feira, vim pro samba sambar Eu vim lá da feira, hoje eu quero é cantar Eu vim lá da feira, vim pro samba sambar Ai Dondô, 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 Obrigado.